Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre cuidados com a pele. Não é um vídeo de rotina, tá? Porque eu já fiz um vídeo assim há um tempinho atrás. Eu vou deixar pra vocês o link aqui aparecendo aqui no izinho, aí você clica pra assistir depois. Mas como vocês já perceberam, esse assunto é um assunto que eu gosto muito. E eu fiz algumas comprinhas de Kabyuri, itens coreanos, assim, japoneses, enfim, não sei muito bem a procedência deles. Mas comprei algumas coisinhas pela internet. E desde que eu falei sobre isso no meu stories, muita gente me pede o link. Cadê o link do vendedor das máscaras? Cadê o link do negócio que você comprou? E eu tava esperando as coisas chegarem todas pra poder fazer um vídeo que eu comprei algumas coisinhas. Vocês vão ver que eu dei uma leve surtadinha em máscaras, mas eu vou explicar pra vocês o porquê eu comprei tantas. Vocês vão entender, tá? Não surtei, não tô, tipo, consumista, comprando loucamente. Mas é que realmente fez sentido na minha cabeça. E aí, agora, as coisas já chegaram e por isso eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Pra compartilhar os produtos que eu comprei, os vendedores também, os links, os preços, tudo. Então se você quiser saber um pouquinho sobre esses cosméticos, continue assistindo esse vídeo. E já aproveita pra se inscrever aqui no canal e dar aquele like também. Então vamos lá, eu tô com o computador aqui porque eu tirei print de todas as coisas que eu comprei. Então tem um valor certinho aqui pra vocês. E vou deixar o link dos vendedores aqui no box de informação, tá? Eu vou começar então com as máscaras, que foi a coisa, assim, que eu comprei em maior quantidade. E vou explicar pra vocês o porquê desse surto. Sim, eu surtei. E não são todas que estão aqui, tá? Tem mais na minha gaveta. Então, primeiro, que máscara a gente usa uma vez só? Essas cheap masks, né? Que é tipo aquela que você abre e tem o buraquinho do nariz, o buraquinho da boca e o buraquinho do olho. Aí você coloca lá, fica 10, 15 minutos e, teoricamente, joga fora. Eu jogo fora? Não. Porque eu sou mão de vaca e eu uso mais de uma vez. Eu tiro do meu rosto, com cuidado, tá? A mãozinha limpa. Dobro, coloco de novo aqui nesse saquinho e deixo na geladeira. Daí eu uso mais uma vez e aí sim eu jogo fora. Mas, teoricamente, é uma coisa que a gente usa uma vez só. Então, assim, por mais que eu tenha comprado muitas, elas não vão durar. Porque eu uso máscara duas vezes por semana, mais ou menos. Outro item que me fez comprar várias ao mesmo tempo. São muito baratas. Tipo, mesmo. Tipo, não tão baratas assim. Não é questão de centavos. Mas custaram menos de 5 reais cada uma. E aqui no Brasil é super difícil achar. Você até acha, mas, sei lá, por 12, 15. Então, eu acabei comprando porque o preço também tava muito bom. E terceiro, porque demora muito pra chegar. Então, eu pensei, vou comprar tudo de uma vez. E eu não fico na mão, não fico no correio, não fico sendo taxada, não fico esperando. Porque vai chegar tudo meio que aos pouquinhos. E conforme eu for usando... Moto. E conforme eu for usando umas, vão chegando as outras. Acontece que chegaram todas ao mesmo tempo. Então, por isso que eu tô com várias. Porque eu achei que ia meio que chegando, sabe? Então, vamos lá. Eu comprei... Deixa eu pegar os prints aqui pra mostrar pra vocês. Vou começar com essas da The Face Shop. Que é uma marca que eu já conhecia. Por isso que eu comprei tantas. Eu comprei uma vez, quando eu fui pra Nova York, eu gostei muito. Eu falei, ah, vou comprar essa porque é uma marca que eu já conheço, que eu já usei. Que eu sei que é boa. Então, eu comprei algumas aqui, ó. Todas essas aqui são da The Face Shop. E aí, elas são meio que sortidas. Tem de limão, tem de mel. Tem de manteiga de karité. Tem de azeite de oliva, de pepino, de arroz. O que é pomegranate em... Romã! Romã! Tem de... Não sei o que é isso aqui. De abacate, de algas e de blueberry. Então, eu comprei algumas. Essas aqui, elas custaram... São 15, se não me engano. 11, 12. Estão 3 perdidas por aí. Mas são 15 e, ao todo, elas custaram 59,28. Então, vamos lá. Elas custaram 3,95 cada uma. Entendeu? Por que que eu comprei um monte? Faz disso, gente. Um monte. Aí, depois dessas da The Face Shop, eu comprei dessa marca aqui que chama Esfolio. Eu acho que é essa a marca. E aí, eu comprei de algumas coisas um pouco estranhas. Por exemplo, de meleca de lesma. Lesma não. É caramujo. Meleca de caramujo, de mel, de ovo, de ácido vulcânico e de leite. Essas aqui, eu comprei no pacotinho de 5 e elas custaram 25,48. Elas custaram 5,09, 5,10, mais ou menos. 5,10 reais. Aí, comprei também dessa mesma marca, dessa Esfolio, essa daqui de colágeno. Essa aqui, eu já usei uma, tá? Então, vocês vão ver que só tem 4, mas o pacotinho também era de 5. E eu paguei... Vamos checar. Eu paguei o mesmo preço, tá? 25,48. Então, cada uma custou 5,10 reais. Daí, comprei mais um pacotinho, essa daqui. Só tem algumas aqui, porque o resto tá na minha gaveta. Que é de uma marca chamada Dermal Korea. Eu não conheço essa marca, mas ela tava muito barata. Eu falei, gente, não é possível, né? Que vai ser uma coisa ruim. Então, eu comprei 16. 16 e elas custaram 47 reais. Então, elas custaram 2,95. Que eu vou usar e depois eu conto pra vocês o que eu achei. Já aproveita pra me seguir lá no Instagram também, que eu sempre mostro essas coisinhas quando eu faço mesmo, uma rotina de pele por lá. Daí, máscara foi isso. Dei aquela surtadinha na máscara e tal. Mas, comprei outras coisas também. E, inclusive, quando eu abri esse meu e-mail das compras e tal, pra dar o print pra mostrar pra vocês, eu notei que perdi um dos produtos. Eu comprei um produto, e era, inclusive, o que eu estava mais empolgada para testar. Porque é aquela aguinha que é super diferente, que não tem aqui no Brasil, que chama Essence, né? Essence. E aí, diz que já chegou. Eu não sei onde foi. Eu acho que realmente chegou, porque eu me lembro de ter visto o potinho, a tampa era de madeira. Mas eu não sei onde eu deixei. Então, eu vou deixar pra vocês o valor. Só pra vocês saberem, tá? Do que que é, do que que eu tô falando. E vou deixar o link também. Seria uma aguinha hidratante de R$44,60. Tudo isso é valor em reais, tá? Que eu tô falando pra vocês. Então, essa daí, não sei onde foi parar. Mas, outra coisa que eu comprei junto foi esse All Clean Balm, que é aquele balm pra demaquilar. Aquela primeira etapa do cabelo e dos passos e tal, que é a limpeza com óleo. Eu mostrei pra vocês no meu vídeo de favoritos, aquele olhinho da Clinique. Aquele balm, que é um óleo que parece um óleo de coco condensado, assim. Daí, você vai, espalha e limpa a pele. Pra quem não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui também pra vocês. Daí, muita gente falou, ah, é muito caro e tal. Eu falei, gente, segura que eu comprei no eBay e que eu tô esperando chegar. Então, é esse aqui. Dessa marca chamada Remish. Essa marca é muito famosa. Eu pesquisei bastante antes. E esse eu paguei R$55,75. É um pouco mais caro do que as máscaras, né? Obviamente, mas é um produto totalmente diferente. Super lindo. Olha isso, gente. Olha esse pote. Maravilhoso. E aí, quando você abre aqui, ele vem com uma pazinha pra você pegar o óleo. E aí, você abre essa parte, pega o óleozinho, espalha na mão e demaquila. Ainda não usei, porque eu tô usando da Clinique. Ainda vai demorar muito pra acabar. E eu não quero abrir todas as coisas ao mesmo tempo, porque daí todas elas vencem ao mesmo tempo. E aí, eu fico sem, sabe? Então, tô esperando que ele acabar. Como vocês sabem, vai demorar, porque o negócio é condensado e eu uso super pouco. Mas esse daqui já tá na fila pra eu testar também. E aí, eu conto pra vocês, tá? Outra coisa que comprei também foi esse demaquilante pra área dos olhos e lábios da Missha. É um demaquilante bifásico. E aqui diz que ele tira a maquiagem à prova d'água. Não testei ainda, como vocês podem ver. Mas a Missha é uma marca super conhecida. Inclusive, a gente encontra aquele BB Cream aqui no Brasil com bastante facilidade. Eu sou louca pra testar aquele produto. Eu nunca testei, porque eu sempre fico com medo de comprar uma cor errada e tal. Mas essa marca já é uma marca já consolidada. E aí, não dá tanto medo de comprar. Esse eu paguei R$25,36, tá? Vem 100ml. Ele é pequenininho assim, ó. Mas, aparentemente, vem bastante líquido. Mais um demaquilante em óleo. Dessa vez, esse aqui, ó. Que é aquele que você espalha na mão. Tipo aquele da MAC, que tem. Que é mais da L'Occitane, que eu usava também, que eu amava. Esse daqui é um óleo, né? Um cleansing oil à base de arroz. E eu paguei R$37,00. Eu comprei porque eu uso muita maquiagem, né? Eu uso maquiagem pra gravar. Eu uso maquiagem pra fotografar. E esse tipo de demaquilante em óleo. Tanto esse, quanto esse, que é mais condensadinho em balme. Eles não agridem a pele. Porque você passa ele com a mão e vai esfregando assim, bem gentilmente. Não precisa de algodão. Então eu acho que a limpeza é mais leve. Não leve no sentido de não tirar a maquiagem. Mas mais leve no sentido de agredir a pele, sabe? Então eu comprei esse daqui. Não tenho previsão pra usar. Porque, né? Eu tenho vários outros pra usar antes. Mas como o preço tava ok e ia demorar um pouco pra chegar. Eu acabei comprando já pra deixar aqui em casa de estoque. Esses produtos, tá? Todos eles, na verdade. Eles só vencem quando você abre. Tá? Não tem aquela validade que nem a gente tem aqui no Vise e tal. Aqui você deixa guardadinho. E sempre tem um potinho com uma tampa aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Doze meses. Então depois que eu abrir, ele vai contar doze meses e vai estragar. Quando ele estiver em contato com o ar. Mas até lá, guardando fechadinho assim, não tem prazo de validade. Outra coisa que comprei. E esse daqui eu não tô achando o e-mail do vendedor pra mim. Mas eu vou pesquisar e aí coloco pra vocês o link aqui embaixo. Foram protetores solares. Protetor solar, enfim. Não sei esse plural, mas... Foram protetor solar em spray. Esse aqui é da Sarafit. Ele tem aquele FPS 50+, que a gente sabe que é mais que 50, mas não sabe exatamente qual é. E eu comprei nessa versão azul e nessa versão rosinha, tá? Não tem diferença, aparentemente. É só a cor mesmo. Ou posso estar falando besteira? Me corrija se você souber. Esse daqui também veio nessa embalagem. É que eu arranquei pra ser mais fácil de guardar, tá? E por que eu gosto desse protetor solar? Porque quando você tá maquiada, tipo assim, estou maquiada agora. Sei lá. Vamos imaginar que agora seja 10 ou 11 da manhã. Eu vou sair pra almoçar, vou andar no sol. Eu não vou tirar minha maquiagem pra passar tudo de novo, né? Não, não vou. E aí o que a gente faz? Spray. A gente passa um spray de protetor solar, deixa o negócio assentar ali e sai. Então eu gosto de usar ele nessa situação. Eu não uso ele todos os dias, porque gasta muito. Quando você passa o spray assim, meio que vai pro ar alguma coisa. Então não é um produto que dura muito tempo. Não é a mesma coisa de um protetor solar, creme e tal, em gel. Porque ele dá uma evaporada. Mas nessa situação, você tá na praia, de repente, sei lá. Fez peeling. Eu já usei ele quando eu fiz peeling. Fiz peeling, tô toda descascada, descamando. Se eu passar o protetor solar e tiver que espalhar, vai machucar minha pele. Aí o que eu faço? Psss, sprayzinho. Porque daí protege, mas eu não tenho aquela fricção na pele, sabe? E o último item não tem nada a ver com cabiuri, mas eu comprei também nessa leva do Ebay. E queria dar essa dica pra vocês, porque é simplesmente maravilhoso. Principalmente pra quem faz depilação a laser, pra quem tem muita dor quando faz tatuagem. Pra quem tira a pelinha com linha. Enfim, é um anestésico. Só que esse anestésico é simplesmente maravilhoso. Ele tem essa cara de chiclete de criança. Ele chama TKTX. E aqui diz que ele amortece 40%. Só que é muito rápido, gente. De verdade. Eu apliquei pra fazer depilação a laser no rosto e eu sinto muita dor. Eu saio bem vermelha, eu fico reclamando o tempo inteiro. Eu fico tipo, pelo amor de Deus, não, faz mais leve, não, vamos diminuir essa potência. Eu sempre reclamo, muito. E aí eu passei ele uma hora antes de fazer depilação a laser e eu não senti nada, nada. A minha mãe usou ele também, inclusive foi ela que descobriu esse anestésico. E aí falou, ai meu Deus, voltei. Inclusive foi ela que descobriu esse anestésico e falou pra mim, gente, procura na internet porque deve ser baratinho lá fora. E aí eu realmente achei lá fora e se não me engano custou 11 reais cada um. E ela usou pra fazer micro agulhamento no rosto inteiro. Ela fez e falou que não sentiu nada. Sério. Eu não usei ainda pra esse fim, mas né, estamos aí pra testar. Com depilação a laser super funcionou. Então eu vou deixar pra vocês também o nome certinho e o link do vendedor aqui embaixo, tá? E ah, já aproveitando esse vídeo, eu tô falando aqui pra vocês dos valores do eBay, que são super bacanas e tal, que é bem mais em conta. Porém, uma amiga minha me indicou uma loja coreana, gente, que é simplesmente inacreditável os valores. É muito mais barato que o eBay. Ela inclusive falou pra mim, eu acho que as pessoas do eBay, elas compram nesse site e aí revendem no eBay. Porque, meu, as máscaras custam assim, tipo, 50 centavos de dólar. Ou seja, tipo, 2 reais, menos que 2 reais, tipo, 1,70. E eu fiquei, meu, agora que você me fala, comprei um monte de coisa no eBay. Então, na próxima oportunidade, quando tudo isso daqui acabar, eu vou comprar nesse site que se chama Rose Rose Shop. Eu vou deixar pra vocês o link aqui também no bloco de informação, tá? Esse vídeo não é publi. Inclusive, Rose Rose, se eu estiver assistindo esse vídeo, que é impossível. Mas se quiser me patrocinar, manda umas máscaras pra gente aqui que eu tô querendo, tá? Eu uso pra caramba e elas não duram quase nada. Mas é isso aí, fica a dica pra vocês. Quem estiver procurando, dá uma cotada. E nesse site que eu tô falando pra vocês, é muito mais arrumadinho, assim. É um site mesmo, como se fosse uma ceforra coreana. Só que elas entregam aqui. Ela nunca teve problema, eu nunca comprei, tá? Então eu não posso falar da minha experiência. Mas ela me falou que compra super e nunca aconteceu nada, nunca foi taxada, nunca demorou muito. Mas também é muito mais fácil de encontrar, sabe? Tipo, no eBay é meio bagunçado e tal. Então dá uma olhadinha nos dois lugares. Com parabéns se você estiver procurando alguma coisa assim, pra você fazer a melhor escolha, tá? Então agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá! Um beijão e até lá!